Olá, tudo bem? Meu nome é Giovana Grison, eu sou professora de artes do município de Caxias há nove anos e atualmente trabalho na escola Sterben Venute. Esse é um projeto que eu faço parte junto com o Instituto Samba, aqui de Caxias, que se chama Projeto Território e eu vou apresentar ele um pouco para vocês, para que vocês possam compartilhar com os outros alunos e convidar eles a participarem dos eventos que vão acontecer na nossa cidade no mês de agosto. Vamos lá? O projeto Territórios, então, ele faz parte do projeto este ano na minha escola, que eu estou trabalhando com os alunos do nono ano e ele contempla algumas habilidades. Com o trabalho do modernismo no Brasil, arte contemporânea, deformação, estilização, desenho, pintura, estilo, arte contemporânea, além dos projetos temáticos. A habilidade essencial que eu escolhi para justificar esse projeto, então, é a questão da valorização do patrimônio cultural, das culturas das diversas partes do Brasil, além das matrizes indígenas, africanas, europeias. O que que é o Instituto Samba, então? Essa associação que existe aqui em Caxias, que eles trabalham com a questão da preservação e conservação do meio ambiente, a promoção do desenvolvimento sustentável, além de palestras, oficinas e cursos relacionados à cultura, à conservação do patrimônio e artístico. E o projeto Território é a valorização da arte popular brasileira, então, eles viajam pelo Brasil, conversam com artistas e fazem residências artísticas, que é o que vai acontecer no mês de agosto e setembro aqui em Caxias do Sul. Então, estes artistas brasileiros e os tipos de arte que eles fazem, nós pesquisamos, eu e os meus alunos, ainda antes do início da pandemia, para que eles tomassem conhecimento da evolução da arte. Então, nós temos estes listados aqui, como o Romildo, o Ayrton, o Volpe, o Bozó, o Borges, o Derlon, além da poesia, da música e da dança, como o Moraes Moreira, o Grupo Corpo, o Manuel de Barros, o Grupo Samir. E os tipos de arte que estariam contemplados no nosso projeto, a estilo, poesia, fotos, lambes, a pintura moral, o cordel, as músicas juninas, a arte urbana no geral. Está selecionado aqui, nessa aula que eu trabalhei com eles, o Romildo Rocha, a estilo, o grafite e a ilustração, porque esse artista vai estar aqui em Caxias no mês de agosto. Só para contextualizar os alunos, eu trouxe o mapa do Brasil para mostrar para eles onde está localizado o Maranhão, uma vez que o Romildo nasceu em São Luís do Maranhão. Ele é formado em designer gráfico, ele é artista, ilustrador e ele trabalha com cordel, com estilo, com muralismo e ainda usa aquarela e nanquim. Então, é importante a gente salientar que ele usa sempre o mesmo estilo gráfico, porém, ele muda os tipos de materiais que ele vai usar. E para que os estudantes compreendessem o tipo de arte que o Rocha faz, nós vimos um pouco do que é o nosso Nordeste brasileiro. O que é a cultura do Nordeste? Das festas de unina, do reisado, da poesia, o artesanato, a capoeira, o frevo e a culinária também. É um trabalho bem legal que a gente pode fazer junto com a profe de história, a português, geografia, para estar contemplando toda essa cultura do nosso país, todo esse pertencimento à nossa identidade e as diferenças que o Sul e o Norte do nosso país tem. Então, aqui eu trouxe para os meus alunos um pouco das fotos do São Luís do Maranhão, para que eles pudessem observar a questão da arquitetura e como os elementos, como, por exemplo, essas portas e janelas, aparecem nas obras do Volpi. Aqui nós temos mais umas fotos, então, o colorido, a questão do uso dos contrastes, das cores, que a gente pode estar trabalhando nas releituras que eles vão realizar. Outra parte importante da cultura do Maranhão é a festa do Bumba-Meu-Boi. E é legal trazer esse aspecto porque aparece nas pinturas do Rocha, na do Bozó, na do Volpi, desde quando a gente começa a ter essa manifestação junina dentro da arte da nossa cultura. Os elementos culturais africanos, os europeus e a questão da religiosidade. Então, como a festa do Bumba-Meu-Boi é um patrimônio imaterial do povo brasileiro, é importante que eles saibam e este material aparece também na arte do Rocha. A festa de São João do Maranhão também, por causa dos sons, das cores, dos sabores, então, contextualizando eles para compreenderem o processo de criação. E a questão da gastronomia, o quanto ela é diferente da gastronomia que a gente tem aqui. Feito tudo isso, então, eu trago para vocês um pouco das obras do Romil. Ele trabalha muito com ilustração, ele trabalha com estilo. E essa imagem do menino na bicicleta é uma pintura mural feita com grafite no bairro onde ele mora, que se chama Cores da Vila. O projeto se chama Cores da Vila. É pintar nas paredes das casas imagens relacionadas com os moradores, com as pessoas do bairro, para tornar o bairro visivelmente mais bonito. Aqui nós temos elementos, então, da arte, e é legal de fazer uma releitura com os alunos, das texturas, das linhas, dos pontos, luz e sombra. Os elementos da arte, da cultura do Maranhão e do Nordeste do Brasil também aparecem bastante. Então, é outra sugestão de trabalho que a gente pode estar relacionando com os artistas brasileiros. Aqui nós temos, então, uma foto do Romildo em frente a um mural que ele fez. Aqui do outro lado também tem o outro mural. Esses elementos que aparecem aqui, então, sempre esse estilo gráfico, porém em plataformas diferentes, que é um dos conteúdos também que a gente precisa abordar com eles na disciplina de arte. Aí, depois, então, que a gente fez essa retomada, eu trouxe as atividades que nós trabalhamos até aqui, para que eles pudessem se contextualizar, e fica de sugestão para vocês também. Nós fizemos um portfólio, começamos a construir esse portfólio, eles fizeram pesquisas no laboratório de informática desses artistas, desses tipos de arte, desenvolveram junto com a Prof. de Português um folder informativo, além de desenhos, releituras, e o nosso próximo passo é uma entrevista com um artista quando ele vai estar aqui. De uma forma virtual, os estudantes estão enviando perguntas, e nós vamos fazer uma live a partir da escola, para que a comunidade também tenha acesso a esse material. Aqui tem algumas referências, então, do material que eu usei para montar esses slides aqui para vocês. Então, só para contextualizar um pouco, eu vou mostrar para vocês aqui o portfólio que nós começamos a fazer com os estudantes. Eles precisavam criar uma capa, usando esses elementos de arte, e a arte popular do Brasil. E eles tiveram que escolher uma temática. Então, cada um deles escolheu uma temática associada a essa cultura e essa arte popular. E aí, nós fomos criando as páginas do nosso portfólio, como o índice e a página da pesquisa, onde eles tiveram que relacionar os artistas, o tipo de arte, e fazer a biografia de um dos artistas aqui. Depois, a gente tem uma página destinada para os folders que eles produzirem e serem colados, para que eles vão criando todo esse material, todas essas produções de arte. E eles vão fazendo os registros de aula após aula, de como eles estão se sentindo, o que eles estão tendo conhecimento, principalmente nesse momento da pandemia, em que as aulas são virtuais, em que eles têm acesso a esses materiais de uma forma diferente. Certo? Eu vou mostrar para vocês aqui o Instagram do Romildo, para vocês compreenderem um pouco do trabalho que ele faz. Então, aqui é Rocha 1P, vocês podem ver. E tem aqui um pouco do trabalho dele, das ilustrações, um pouco da Chilo, a questão dos santos, da religiosidade, das festas juninas. São várias obras de arte em que a gente pode fazer um trabalho bem interessante com os estudantes. Nesse projeto Cores da Vila, especificamente, em que ele pintou na Vila Embraer, onde ele mora, ele pediu o auxílio dos moradores de lá, e dá para a gente poder ver o processo de criação em alguma das postagens dele. Acho que era isso, então. Eu me coloco à disposição, se alguém quiser tirar dúvidas, pode entrar em contato comigo. No Facebook da minha escola vão ser postadas as datas em que o artista vai estar aqui, a intervenção artística que ele vai fazer na cidade, a live, e convido que todos possam participar, tanto os profs de arte, os professores de história, português, geografia, e os alunos das outras escolas que quiserem assistir a esse projeto lindo de arte e cultura que está acontecendo na nossa cidade. Certo? Muito obrigada, um beijo e até a próxima.